Esse é o Demis Mandelão Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ai como é bom não consigo largar essa vida Ai como é bom não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 dozinga 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 Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ai como é bom não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 dozinga 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 Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 dozinga